Amigos, começo a ficar preocupado com essas mexidas que estão fazendo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A gente não pode perder de vista que esses recursos do Fundo de Garantia sustentam alguns programas sociais do governo e, inclusive, o Sistema Nacional de Habitação. Agora, o Senado acaba de aprovar que, quando o trabalhador pedir demissão, ele vai poder sacar o Fundo de Garantia. Então, o que vai acontecer certamente? Uma onda de pedidos de demissão para poder pegar o dinheiro e vai fazer com que se esvazie ainda mais o Fundo de Garantia, depois de liberações políticas que o governo fez com relação a contas de nativos e outras situações. O pessoal brinca com a matemática. O Fundo de Garantia tem limites e ele banca uma série de programas. A matéria passou na Comissão de Seguro Social do Senado e pode ir direto para a Câmara dos Deputados. O governo ainda tenta obstruir para que a matéria vá ao plenário do Senado e trabalha na Câmara para, quando chegar lá, possa haver uma barragem a que se aprove isso, porque vai quebrar a banca. Matemática é matemática. Não tem jeito.